Esse é um capotraste, ele é de elástico, muito interessante, se você só colocar aqui, certo? E puxa aqui pra trás Ele não é tão pequenininho, mas serve, você pode deixar ele aqui, né? No braço E aí você pode ir trazendo ele Legal, né? Aí Eu gosto dele, é bem prático e ele pode ficar no culo, né? Bem legal, né? Finação normal, finação primeira corda, esse aqui pra frente, louco!